Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Como Comprar Natura, o seu canal de compras de produtos Natura, pronta entrega pela internet para todo o Brasil. Isso mesmo, se você está chegando aqui já se inscreve no canal, já deixa seu like, ele é muito importante para a gente saber que você está gostando desse conteúdo. E o que é a Rede Natura? A Rede Natura é um shopping onde cada consultor franqueado digital tem uma loja e nós indicamos a loja Grazi Cosméticas, que é a única da internet que tem YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, telefone fixo, e-mail, então você pode falar com a gente do jeito que você preferir. Ou senão você pode alterar o consultor e colocar o seu consultor de preferência. Se você tem um amigo que vende e é franqueada digital, amigo de trabalho, vizinho, parente, então sempre está prestando atenção para privilegiar essas pessoas que são conhecidos seus. Se não tiver ninguém, Grazi Cosméticos, essa é a melhor opção que você tem. E hoje a gente veio ler para vocês a resenha do Kayak Aero Feminino, ele é um lançamento agora da campanha 14, do ciclo 14, de setembro de 2018. Ele é um lançamento muito novidade mesmo, porque é o primeiro fragrância da Natura, que é a aromática feminina, tá? Já tem o aromático masculino e agora vem a feminina. E para representar o frescor dessa fragrância, a atleta de Kitesurf, Carla Lima Rocha, foi escolhida como o rosto do lançamento. Quando o assunto é fragrância feminina, as adocicadas são as queridinhas das brasileiras, mas não unanimidade. Existem aquelas que gostam mais dos cheiros frescos, marcados pelas especiarias, como a Carla Lima Rocha, atleta de Kitesurf, esporte aquático que usa uma prancha e uma pipa, que faz longas travessias. E ela diz, Por ter esse perfil, Carla foi escolhida como o rosto do lançamento do Kayak Aero, nossa primeira fragrância feminina aromática. O produto veio para satisfazer as consumidoras que antes de ter essa opção no portfólio, buscavam nos masculinos da marca essa sensação de frescor. Segundo nossos dados de mercado, cerca de 20% das mulheres em todo o Brasil faziam essa escolha. Então, comprava o masculino da Natura para ter a opção de aromática, né? Para a Carla, praticar Kitesurf representa a sua liberdade. O mar é um lugar onde eu me sinto em casa, em paz e onde me conecto comigo mesma. O esporte elimina o estresse do dia a dia e me proporciona momentos de reflexão. Fica a dica. Muito obrigada, Carla. E o que é uma fragrância aromática? Você deve estar se perguntando. Em sua composição, Kayak Aero tem como notas de saída as primeiras a serem sentidas assim que a fragrância toca a pele, a pimenta rosa, pera e um acorde salgado. Olha que interessante. Especiarias como sálvia e lavanda fazem parte das notas de corpo, que deixam aquele cheiro marcante no ambiente. Para as notas de fundo, responsável pela fixação, a mistura de um toque ambarado com notas de musk e peônia transmite feminilidade e sofisticação. Inovadora, a fragrância assinada pela nossa, desculpa, pela perfumista canadense Natasha Colt também traz para o universo feminino o frescor das notas tônicas, outra característica do caminho olfativo aromático. Não é a primeira vez que Natasha deixa sua marca em nossa perfumaria. Ao lado da nossa perfumista exclusiva Verônica Cato, ela também esteve presente na criação do Hashtag Urbano e o Crisca Drama. Todos os produtos Natura mencionados tem aqui na nossa rede Natura. É só você clicar em qualquer uma das fotos ou no link do produto que você vai ser direcionado para o nosso espaço. Lembrando que você pode trocar o seu consultor a qualquer momento, tá? Ela está em promoção por R$ 79,90, o preço de catálogo dela é R$ 119,90. Então aproveita, você pode pagar em até seis vezes sem juros, com compras parceladas no valor de um mínimo de R$ 30,00. Aqui no Cas for Sol perfume, duas vezes de R$ 39,95. Ainda está rolando a promoção do mês do cliente, é a última semana. Esse mês você, se você escolher cinco itens, você paga metade do preço, mas tem que ser os itens aqui dessa campanha, que tem a mês do cliente. Então o caiaque não sai pela metade do preço, tá? E a gente também tem cupom extra, fala com a gente, manda WhatsApp. Nosso WhatsApp está aqui, ó. Manda um WhatsApp que a gente manda o cupom especial para vocês. Se é a sua primeira compra, R$ 10,00 de desconto na sua primeira compra, combinado? A gente tem o blog aqui também para você ler, acompanhar, saber mais informações sobre o produto. e todas as novidades, então já se inscreve no nosso blog para receber as novidades em primeira mão. E já se inscreve no canal, já deixa seu like, te vejo no próximo vídeo. Gratidão imensa por você estar aqui conosco. Gratidão imensa por você estar aqui conosco.